Vocês estão acompanhando a processão do Senhor morto, após a celebração da Paixão de Cristo, tradicional celebração que ocorre na Sexta-feira Santa de todos os anos. Estamos na paróquia São José de Panorama. A processão ocorre após a celebração da Paixão. A missa das 15 horas, também conhecida como 3 horas da tarde. Tenta pegar esse lado aqui, porque esse lado só não está batendo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tradicional vigília pascal. Cheia de graça, ó Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. A processão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, ó Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Cheia de graça, ó Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 E assim, fortalecer nossa fé e renovar o compromisso com os ensinamentos que Ele nos deixou. É uma jornada de oração, penitência e esperança, em que podemos oferecer nossas próprias dificuldades e sofrimentos ao Senhor, em união com o Seu sofrimento na cruz. Ao caminhar com Jesus durante a Via Sacra, nós encontramos consolo e paz em meio às nossas próprias cruzes e somos chamados a tomar decisões que nos aproximam ainda mais do amor de Deus. Por isso, caminhemos com Jesus com todo o coração, abrindo-se para a graça de Deus e para a transformação que ela traz. E assim, encontrar forças para superar as dificuldades da nossa caminhada e de viver plenamente a alegria da ressurreição. Que esta Via Sacra seja para cada um de nós uma oportunidade de renovar nossa fé e de nos aproximar do mistério da cruz. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, ó Cristo, e nos bendizemos todos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos como Jesus Cristo, já flagelado e coroado de espinhos, foi por fim injustamente condenado à morte de Pílpio Pilatos. Ó Jesus adorável, não foi Pilatos, mas minha vida iníqua que vos condenou à morte, pelo mérito deste tão penoso itinerário, do qual entrais rumo ao Calvário, peço-vos que benignamente me acompanheis no caminho pelo qual minha alma se dirige à eternidade. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, mais do que a mim mesmo e do fundo do coração me arrependo de ter vos ofendido. Não permitais que eu novamente me separe de vós. Dai-me amor perpétuo a vós e fazeis de mim o que quiseres. O que vos for agradável também será para mim. Amor recrucificado, teu Jesus é condenado Por teus crimes pecador Por teus crimes pecador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Pai nosso que saia dos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso medo A processão vai continuar pelas ruas e avenidas de Panorama No site, vai ficando por aqui Cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em pretação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça